Oi pessoal, professor Vinícius aqui do C&M Botujuru. Hoje eu vou trabalhar com vocês um exercício para desenvolver a independência dos dedos. Seguinte, dedo 1 na casa 1 da primeira corda, aí a gente vai fazer o seguinte, tocou, agora a gente vai fazer 4, 3, 2, sem tirar o dedo 1 do lugar dele. Só que nós vamos fazer isso na corda 2. Entenderam? Então ó, 1 na corda 1, aí o 4, 3, 2 na corda de cima, na corda 2. Beleza? O próximo passo agora é fazer isso com o dedo 2 agora, ó. O dedo 2 ele vai ficar na corda 1 e na casa 2. Agora na corda de cima, sem tirar o dedo 2 do lugar, a gente toca 4, 3, 1. Depois, fazemos a mesma coisa agora com o dedo 3. O dedo 3 fica na primeira corda, aí o dedo 4, 2 e 1 vão tocar na corda 2. Então, 3, aí 4, 2, 1. E por último, aqui o dedo 4 é o que vai começar na corda 1 e depois 3, 2, 1 na corda 2. Então, a ideia aqui, gente, é desenvolver a independência dos dedos. Vamos fazer 4 vezes com cada um dos dedos. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas lembra, não adianta ficar tentando atropelar as coisas, né? Faz o seu tempo, começa devagar e conforme for ficando mais tranquilo, você vai aumentando a velocidade. 4 vezes em cada dedo, então. Vou mudar de dedo. Mudando novamente. E por último. Então, pessoal, lembrem-se de fazer o exercício em várias regiões do braço do instrumento, né? Vocês podem ir subindo aqui para as cordas de cima também, mas é importante não deixar de fazer. Ah, pessoal, algumas considerações sobre o exercício. Lembrem de fazer com o dedão sempre escondido aqui atrás, né? Que é para você trabalhar essa força aqui, ó. Você vai trabalhar essa força, né? Então, para essa semana fica mais esse exercício para vocês irem fazendo, mas não deixem de fazer as outras coisas dos outros vídeos. Combinado? Pessoal, fiquem em casa, se cuidem. Logo, logo isso tudo passa e a gente volta com as aulas presenciais, tá? Um abraço! E aí E aí